Na última semana têm sido feitas algumas referências na notícia sobre novas obrigações fiscais que atingem os agricultores e nessas referências têm sido referidos os produtores de banana como se fossem eles os únicos afetados por essas exigências. O Governo Regional até o momento, inclusive pela voz do próprio Secretário Regional, Manuel António, não veio esclarecer a situação e vive-se no setor, em particular no setor da banana, um ambiente de muita dúvida, de preocupação, ainda mais porque os prazos para cumprir essas obrigações estão a decorrer. No entanto, na verdade, apesar do que tem sido denunciado, essas obrigações dizem respeito não só aos produtores de banana, mas sim a todos os agricultores, inclusive alguns setores que são importantes aqui na Madeira, os viticultores, a produção da uva e também a produção de cana-de-açúcar e de frutos turpecais, como há não. Estas novas regras que afetam os agricultores implicam ou decorrem também do facto das atividades agrícolas, a partir do novo Orçamento do Estado, ou do Orçamento do Estado de 2003, passarem a estar sujeitas a ele. Anteriormente, estas atividades agrícolas não estavam sujeitas a ele. E, em sequência dessa mudança, passaram a ter um conjunto de obrigações que antes não existiam, nomeadamente, a obrigação de informar mensalmente as finanças das faturas que são emitidas. Aliás, já há algum tempo que também os próprios agricultores, assim como outras atividades, estavam obrigados a emitir faturas para qualquer transação que fizessem. Ou seja, nós temos neste momento um conjunto de novas obrigações para os agricultores em matéria fiscal, que passam por um lado pela atividade de estar sujeita à cobrança de IVA, por outro lado pela obrigatoriedade de emitir a fatura e, acima disso, também de informar mensalmente, todos os meses, das faturas que são emitidas, de informar às finanças. Bom, estas novas regras apanham os agricultores de surpresa e, mesmo neste preciso momento, os agricultores que não são do setor da banana continuam sem estar informados destas obrigações porque o Governo Regional, sabendo de antemão destas novas regras e soube-o desde outubro, à altura em que foi aposentada a proposta para o Orçamento do Estado para 2013, apesar do Governo Regional e do próprio Sr. Secretário Regional do Ambiente, que obviamente tutela a agricultura, saber destas novas obrigações, ou pelo menos ter a obrigação de saber, até o momento nunca informou e esclareceu os agricultores dessas novas regras. Agora, neste momento, já estão a decorrer prazos e, inclusive, já findou o prazo referente à informação das faturas emitidas em Janeiro, que era até o dia 25 de fevereiro, estes prazos estão a decorrer, estão a findar e o setor agrícola não está convenientemente esclarecido e não está convenientemente apoiado. Ou seja, o Governo Regional, ao longo do tempo, não preparou o setor para as suas responsabilidades em matéria de contabilidade agrícola. O Governo Regional também não ultimadamente procurou as suas novas responsabilidades fiscais que surgem agora a partir de 1 de janeiro de 2013. E, até o momento, apesar até da própria polémica e das notícias que têm vinda pública, o Governo Regional ainda não veio esclarecer de uma forma clara essas obrigações e referir quais são os apoios, do ponto de vista de informação, de apoio até mesmo personalizado e direto para que os agricultores possam cumprir estas responsabilidades. Nesse sentido, a nova democracia preparou uma proposta que submeteu aqui na Assembleia Legislativa Regional para que seja criado um gabinete de apoio ao agricultor para assuntos fiscais. Gabinete esse que terá como função, estando dotado dos recursos humanos e dos meios e dos documentos necessários para dar este apoio aos agricultores, não só em matéria de aconselhamento, mas também de uma ajuda personalizada e direta num conjunto de obrigações que agora os agricultores têm e que passam, por exemplo, por preencher formulários online com ferramentas informáticas com as quais os nossos agricultores não estão nada familiarizados. e passa também por uma obrigatoriedade e uma frequência de informação às finanças com a qual também os nossos agricultores não estão preparados. E recordo que nos Açores, por exemplo, já houve, com mais tempo, um conjunto de aproximações aos agricultores, nomeadamente com seminários de esclarecimento, para acaucular esta situação. E recordo também que há um conjunto de setores, como é o caso da banana, da viticultura, da cana-de-açúcar, em que, devido à importância destas produções e à sua comercialização num conjunto de empresas mais ou menos bem definidas, já havia o acaucular de alguns aspectos, nomeadamente a questão da faturação, através de um sistema que está previsto e continua previsto, que é a autofaturação. Ou seja, a própria empresa que recebe o produto do agricultor emite uma autofatura que serve para o agricultor, ou seja, que substitui a obrigação do agricultor em emitir essa fatura. A novidade agora é que o agricultor tem de pegar nessa autofatura, nessa fatura, ou na sua própria que emita diretamente, e informar mensalmente as finanças por via eletrónica. Ou seja, estamos a falar de um conjunto de procedimentos que, para o setor, têm uma natureza de grave e de grande complexidade. E, nesse sentido, é fundamental, apesar do Governo Jornal da Madeira ter estado alheio a esta questão ao longo do tempo, é fundamental que agora, urgentemente, dê todo este apoio necessário, de maneira a que os agricultores não entrem em situação de incumprimento com as finanças e não cheguem a estar a ficar prejudicados com essa situação.